Não gravou, não gravou, não gravou, não gravou, mas não gravou, não gravou, vai junto pra live Não gravou, não gravou, não gravou Tá metendo a mala, se ela já beijou em todas as formas Não gravou, não gravou, não gravou Então tá no bombom, pô Não gravou, não gravou Ela é foda, você viu? Eu dei o braço até as pernas